painel Acaiu Suficiente Na mão Des changing Violeta matemática Party Vá Vai Já Vai Vai Io Para Na Ou 1965 Para Na Para 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 não ver para não ver para não deixa esse louco aí vai como ele comprar o o fiesta nesse cara tocando o bambu dele e nós aqui nacionais também tem que carregar carro de novo não né tá é que lá no ford fiesta é que eu nunca e fora de fiesta e aqui o festinha só subir pegar esse amarelinho cara esse amarelinho e vou pintar a roda dele eu comprei e deixa eu trancar meu carro rapaz bichinha louca e olha as rodas disso cara o céu que aro 19 essa porra caralho e aí eu gostei será que ele tem que pagar vamos ver quanto quanto que ele pega e aí tá tá rápido sem equipar só que agora nós vamos equipar ele rapaz e vamos lá no Tony Tony tem um aqui em cima a neta comprando já comprei rapaz meu carro tá bonito hein a rodinha ficou show o cara nem viu o que eu fazia o cara sai com a porra de um carro lá é porque acho que ele não baixou o carro o carro esses carro aqui você tem que entrar na loja aí no um por um para ele baixar e vamos entrar aqui aí rapaz spoiler spoiler já tem né aqui também não dá pra colocar nem esse também não vocês vão ouvir um barulho de tecla aí agora esse aqui também não aqui ó nem este aqui sim vou dar um upgrade aqui ainda vocês não viram nada freio vou botar um freio de corrida ainda tá de graça a tonagem então vou aproveitar transmissão de corrida aqui ó o carro tá dando certo ali velho buzina buzina cara buzina tem buzina de polícia vou botar essa porra aqui velho na favela os bichos não conseguem correndo o cara tá falando ali comigo calma que daqui a pouco eu respondo ele velho suspensão ó aqui é o normal ó abaixando o bichinho vai ficar colado no chão velho isso vai quebrar o carro mais rápido hein acho que eu vou deixar esporte a gente não vai fazer nenhuma competição só levantar um pouquinho isso aqui deixa eu ver se tem opção ou não o traseiro também não isso aqui é a luz vou botar um um leãozão né acho que tá bom isso aqui eu não sei o que seria mas acho que não vai mudar em nada se eu escolher alguma coisa desse aqui porque senão já tá aparecendo ali aqui a cor cara a cor eu não vou mudar velho eu gostei desse amarelo esse amarelo com o cabelinho verde fica melhor cadê turbo 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 tem que ter né turbo o cara tá dançando ali dentro vamos aqui na cor da roda deixa eu ver uma corzinha vermelhinho vermelhinho não mas um laranja nesse carro ficaria foda hein o rosinha rosinha também fica show laranja é laranja fica massa mas deixa eu ver um quero ver um verde cara aí ó calma ele tá chegando preta aí rapaz esse verdinho ficou do caralho amarelo com verde deixa eu ver que dá pra colocar mais a janela janelinha toda preta 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 isso aí agora sim carro tá mal agora hein já foi tudo deixa eu ver aliás já foi tudo agora o bicho tá louco hein olha isso rapaz tá até medo chegar perto hein caralho será que tá correndo mesmo essa porra vou botar numa reta aí o bicho já chegou a 100 muito rápido ó nossa nem peguei uma reta direito já chegou a 160 velho vamos ver isso aqui deixa eu ver a primeira pessoa desse carro ó 164 hein 164 acho tá bom cara 164 aquela moto acho que ela faz isso também tudo equipado isso aqui vai ser bom cara porque agora no próximo vídeo a gente vai vai vender umas droguinha cara vai vender umas droguinha nesse carrinho aqui vai ficar show velho então tá aí o carrinho o bicho ficou bonito vocês aí ó se tiver que já mudar alguma coisa deixa aí nos comentários aí cara que pode mudar aproveitar que tá de graça mas eu acho que o carro ficou muito foda velho olha isso pretão e ainda sobrou mil reais ali cara o carro ficou muito foda velho é isso aí rapaz então se você gostou deixa aí deixa aquele likezinho para ajudar valeu falou